O Super Sevens Masculine é um novo circuito brasileiro de Sevens Masculine que vem substituir o BR Sevens e que no fundo é uma evolução desse torneio, ou seja, passarmos de ter um só torneio de Sevens no ano nacional para termos um circuito que tem algumas fases de classificação e depois tem duas etapas de competição. A ideia deste circuito é que vai evoluindo e que vai aumentando o número de etapas e também o número de torneios de classificação, que assim a gente volta a gerar um circuito de Sevens masculino que tinha antigamente no Brasil. Este torneio foi criado para dar mais jogos de Sevens aos atletas brasileiros e para aumentar um pouquinho a base de clubes que jogam Sevens. Antigamente tínhamos só o BR Sevens que se classificavam através dos estaduais e agora temos os estaduais classificando para este circuito. Este ano o BR Sevens classificou para este circuito também e tivemos uma etapa classificatória em Florianópolis onde jogaram clubes que não jogam normalmente o BR Sevens e com isto permitiu que mais jogadores disputassem Sevens nesta altura do ano. Isto é importante para a nossa base de recrutamento, para a seleção, que vai disputar os Jogos Olímpicos em 2016. Os torneios de Sevens masculino passaram para o início do ano porque viraram o culminar de uma época, de uma temporada de Sevens que aumentou. que passou de ser desde a final da temporada de 15 de novembro até o início da temporada de 15 de novembro em março. Neste meio tempo ainda tem uma pré-época, que é a época do Natal e o início de Janeiro, que permite aos jogadores descansarem e se recuperarem para a nova época. Este novo contexto permite que os times se organizem melhor para saber quando vão jogar Sevens, quando vão jogar 15 e haja uma divisão, uma preparação melhor de ambas as temporadas. Assim acreditamos que o Raven Sevens vai evoluir mais no Brasil. Tchau.